Felizinha da droga, eu fazia isso, cara! Vamos lá! De verdade! Vamos lá! Do todo mundo! E aí, você ouviu? E esse irmão, peraí, e esse irmão tá assim? E esse irmão que o céu tá nesse badeiro? Ele tá correndo de luz! Ele não tá nem assim! Ô, tá assim! Vem cá, ele tá! Hoje o diabo vai ter conta de resto que o 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 que deve... Tá despertando nosso trabalho! Hoje quem vai ter que volta de reino de abo! Chega de populações! Chega de tudo problema! Assim, raiz Praça, sabe O povo já corre Como o antigo do Senhor O povo já corre Como o antigo do Senhor A nossa terra é sim, mas sim, é pra falar bem Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Não me abençoa, você não vai Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar Que na luta de acorde em si Que na luta de acorde em si Acorda eu te falar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.